Hora das mensagens 991 11 14 43 991 11 14 43 eu vou ler aqui no telão antes de encerrar uma hora e 40 minutos Primeira mensagem seu Valber Boa tarde Saulo, sou da cidade de Periquito, assisto o seu programa todos os dias, uma ótima quarta-feira pra você Eu que agradeço Dona Glorinha da cidade de Periquito, aqui pertinho de Governador Valadares no Vale do Rio Doce Dona Glorinha assistindo o Balanço Geral todos os dias, obrigado querida Próxima mensagem Boa tarde Saulo, sou de Coronel Fabriciano e sou fã do Balanço Geral Me manda um abraço, é claro Patrick de Coronel Fabriciano Patrick de Coronel Fabriciano no Vale do Aço Um abraço pra você, que Deus te abençoe querido, obrigado pela audiência Próxima Parabéns Saulo, meu nome é Túlio, eu assisto o seu programa todos os dias Tudo Túlio Faciane, todos os dias Túlio Faciane Obrigado querido, obrigado pela audiência, muito feliz de saber viu Deus abençoe a sua vida Outra mensagem Oi Saulo, boa tarde Manda um abraço pra minha mãe, a dona Judite de Campanário Quem pede é o filho querido Roberto Alô dona Judite de Campanário no Vale do Mucuri Um abraço pra senhora, está assistindo o Balanço Geral Um abraço pro seu filho também, o Roberto Próxima mensagem Boa tarde Saulo, sou o Cleiton de Ipatinga, bairro Betânia Mais um telespectador do bairro Betânia em Ipatinga Manda um alô para o meu amigo Márcio Abraço Alô Cleiton, obrigado pela mensagem em primeiro lugar E um abraço para o Márcio, amigo do Cleiton de Ipatinga, bairro Betânia Obrigado querido Próxima mensagem Oi Saulo, boa tarde Manda um abraço pra todos de Itumiritinga Meu nome é Márcia Alô Márcia e todo mundo aí de Itumiritinga em peso Assistindo o Balanço Geral Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho, pela consideração Márcia de Itumiritinga Pertinho aqui de Governador Valadares Próxima mensagem Boa tarde Saulo Manda um abraço para minha mãe Isabel Leiliane do Vila Isa Saulo, bora almoçar? Ô Leiliane, daqui a pouco, viu? Obrigado, bom apetite pra você Obrigado pelo carinho da mensagem E um abraço pra mãe dela, a dona Isabel Leiliane do Vila Isa Prato bonito, viu? Arroz, macarrão, carne, feijão Um, uma saladinha com legume É isso mesmo, DS Profetinha? Obrigado Leiliane de Oliveira do bairro Vila Isa Um abraço pra sua mãe A dona Isabel Obrigado pelo carinho da audiência Outra mensagem? Oi Saulo, boa tarde Aqui é o Silas Nobre de Ipatinga Somos telespectadores assíduos Do seu programa Eu e o meu pai Cícero do bairro Vila Celeste Silas Nobre de Ipatinga E o pai dele, o seu Cícero do bairro Vila Celeste Um abraço Silas Um abraço Seu Cícero de Ipatinga Próxima Saulo, boa tarde Meu nome é Leila E sou do bairro Maria Eugênia Manda um abraço para minha mãe Graça Ela gosta muito de você Como apresentadora e jornalista Ô Leila, obrigado Ô dona Graça Um abraço pra senhora, viu? Deus abençoe a senhora Deus abençoe a Leila Fonseca Do bairro Maria Eugênia Aqui em Governador Valadares Obrigado Leila Obrigado a dona Graça Outra mensagem? Boa tarde Saulo Sou a Ana de Governador Valadares Manda um abraço para minha mãe Donaria Donaria Ela tem 91 anos Ana Maria pede Ana Maria, obrigado, viu? Um abraço pra senhora Donaria Mãe da Ana Maria Aqui de Governador Valadares